Amor, como assim, mano? Você vai ser mamãe ou vai ser papai? Mamãe e papai. Não é possível, mano. É sério isso, mano. Não é possível. Eu também não encaixei ainda. Você tá preparada pra essa nova história? Se for ao seu lado, eu tô preparada pra tudo. Que isso, amor. Saiba que você... Vai estar sempre comigo, tá bom? Te amo. Te amo, meu amigo. Agora vamos levar o doutor de novo pra ambulância dele e mandar ele meter o pé. Pode fumar aí, doutor. Pode fumar. Vocês estão botando o doutor pra fumar, é? Hoje vai ter comemoração aí. É pra comemorar. Tá passando mal aí pra comemorar. Do doutor ficando vivo. E do meu novo filhote que vai nascer aí. Tá vendo aí como é que nós... Gente, é boa. Tem que matar um cigarrinho pro doutor fumar. Tá vendo? E aí, doutor. Você vai fumar perto de uma recém-grávida na parada? É isso, cara. Só tô... Só demonstração de como se faz. Vamos lá. Vamos embora aí. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora aí, doutor. Sou vagabundo. E aí, doutor. 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 E aí, doutor.